No Cais de Campinas, encontramos a recepção abarrotada de pacientes. Dona Lurdineia já tinha sido atendida e esperava pelo resultado dos exames. A única demora aqui é chamar. Chamou eu rápido porque minha pressão estava muito alta. Mas está demorando demais para chamar. A Cárida levou as duas filhas pequenas para a consulta. Esperaram quase quatro horas pelo atendimento. Não tem uma vez que a gente não vem aqui que não é essa demora com o atendimento. A gente vê que não é nem culpa tanto dos profissionais, mas é por causa que está precisando de mais profissionais. Para mudar essa realidade, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia prevê a convocação de até 700 médicos de forma gradativa. O objetivo é suprir o déficit de 250 profissionais. Sete empresas foram contratadas pelo período de 12 meses. Mais de 150 milhões são investidos. A expectativa é que nós consigamos preencher toda a nossa necessidade. Não são só os déficits que nós temos hoje, que não são muitos, mas é o incremento que nós vamos dar. Eu fiz um termo de ajuste de conduta com o Conselho Regional de Medicina de Goiás, que nós teríamos um pediatra em cada uma das nossas unidades e um psiquiatra em cada uma das nossas unidades, o que não tem hoje. Então, isso não é só para cobrir um déficit existente, é para dar uma melhoria muito grande no atendimento da população. Atualmente, a Rede Municipal de Saúde conta com 647 médicos concursados e mais de 600 credenciados. O novo contrato foi a saída para melhorar o atendimento na capital. A principal vantagem é a substituição do médico quando o médico não pode ir no plantão. Essa é imbatível, porque hoje, como o médico é contratado como uma empresa, ele é a empresa, ele não tem substituto. Então, quando ele não pode ir, tem algum problema, alguma doença, fica vago o lugar. Aí não, a empresa é obrigada a pôr um substituto se o médico não for. Esse, eu imagino que é o principal. Outra coisa é a flexibilidade. E se eu quiser amanhã criar uma nova pronto-socorro, uma nova UPA, eu tenho imediatamente os profissionais. Não preciso começar totalmente uma nova licitação, procurar, porque demora meses uma licitação. Cada empresa deve ficar responsável por uma região da capital. 30 especialidades foram requisitadas para atendimento nas unidades de urgência e atenção primária. A notícia das novas contratações traz alívio e esperança para os pacientes. Pelo menos não fica esse monte de gente aí esperando, né? Tem mais médico e é bom. Tá precisando. Tá precisando.